Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais uma semana para o nosso panorama econômico, nosso encontro semanal para falar sobre mercado de pagamentos, tendências no Brasil e no mundo. Hoje um programa super especial, a gente faz uma retrospectiva breve sobre o que foi esse ano, esse ano super conturbado e bastante agitado, também no assunto de pagamentos. E hoje a gente encerra a nossa primeira temporada. A gente vai voltar no ano que vem cada vez mais forte, mais firme, trazendo atualizações mais precisas para vocês. Mas como prometido, hoje a gente vai bater um papo super interessante sobre a retrospectiva do ano de 2020. E como não podia ser diferente, estou aqui com o meu parceiro Carlos Ragazzo para poder bater essa bola. Tudo bem, Ragazzo? Olá, Bernardo. Último? Será? Do ano, certamente. Não da história, que esse ano que vem a gente está de volta. Mas vamos lá. Ragazzo, acho que foi o ano dispensa maiores comentários, quão atípico foi, em função da pandemia. É um ano duro, bastante imprevisível, mas certamente foi um ano de muito aprendizado, pelo tamanho da dimensão que foi o choque causado pela pandemia. E, naturalmente, pelo evento, pela magnitude do evento, se repercutiu nas mais variadas dimensões da atividade humana e o sistema de pagamento, de maneira geral, não ficou de fora, com uma série de implicações em função da pandemia. Na própria agenda de pagamento estava previsto para o ano de 2020. A gente começou o ano já com a promessa de ser um ano bastante agitado na indústria de pagamentos, a consolidação da agenda BC-HASH com a entrada de pagamento instantâneo, a discussão toda sobre o Open Banking, sobre registro de recebível e a competição que já vem numa toalha desde 2013 bastante forte, prometendo entregar ainda mais valor e embarcando ainda mais gente, ainda mais volume transacional nessa indústria de pagamentos eletrônicos aqui no Brasil. Naturalmente, com a chegada da pandemia, isso tudo foi posto um pouco, um hold para avaliação dos efeitos da pandemia, mas o que mostrou é que a agenda, de certa forma, estava apontando para a direção supercorreta, apostando no exercício de digitalização, na inclusão financeira, e os efeitos da pandemia acabaram, de certa forma, reiterando, reenforçando a importância de caminhar com essa agenda. Então, contrariando a expectativa de alguns, firmes, o Banco Central foi ainda mais firme na implementação dela e botou o bloco na rua, vamos chamar assim, em relação a vários assuntos que estavam sendo discutidos, talvez o mais emblemático do ano tenha sido o PIX, mas aí seria legal de começar a discussão, eu queria pegar um pouco da tua percepção sobre o que foi esse ano atípico aí em relação ao mercado de pagamentos. Eu acho que tem uma palavra, uma palavra, na verdade não, uma expressão que é aceleração de tendência. Acho que esse é o principal ponto que a gente precisa ter em mente quando a gente falar de 2020. Porque você está olhando uma mudança muito grande do varejo, uma ideia de uma transição violenta para o e-commerce, a viabilização de tecnologia voltada para pagamentos digitais, e, sobretudo, sem contato, que é algo que também surgiu um pouco derivado da preocupação das pessoas relacionadas ao vírus, se tem ou não razão, isso é uma outra questão. O lançamento, como você falou, do pagamentos instantâneos. Então, você teve uma série de sinalizações interessantes esse ano que provavelmente encurtaram algo que demoraria, sei lá, uns 5, 10 anos para poder acontecer, e trouxe uma relevância muito rápida. Então, é engraçado, eu estava pegando um pouco as pesquisas, inclusive de consultorias, para dar uma espiada que mercados relacionados a serviços financeiros cresceram e qual é o potencial de crescimento. Quando a gente vê um ano difícil para o banco, de uma maneira já tal, para o banco de varejo, e talvez um pouco mais difícil, e agora já em transição para a investment banking, você vê pagamentos bombando, você vê pagamentos crescendo muito significativamente. Acho que, em alguma medida, você teve um primeiro período de retração, ele foi relativamente curto, que era um movimento de transição para o e-commerce, e alguns segmentos continuam ainda com um pouco de dificuldade. Você olha, por exemplo, remessas internacionais, serviços que são relacionados à viagem, eu tive amigos, pessoas que trabalhavam em novas startups relacionadas à viagens, esse mercado foi um mercado que sofreu muito e ainda não conseguiu se recuperar completamente. agora um pouco oscilando mais positivamente por conta das notícias de vacina, mas a gente ainda não tem certeza como é que isso vai funcionar. Mas o que a gente viu e tem certeza do que aconteceu foi esse volume de pagamento digital aumentando muito, muito grande, e isso faz uma série de tendências interessantes. Quando você olha essa transição do cash para o digital, e a gente pode falar mais um pouco sobre isso mais para frente, você olha uma ideia cada vez mais crescente de preferências do consumidor, e a gente viu isso em programas que a gente trabalhou nas últimas duas semanas, falando sobre customização, falando de pagamentos como serviços. A gente vê essa questão do avanço tecnológico, enfim, uma transição muito grande para o cloud, para o desenvolvimento de APIs, todo esse ciclo regulatório, open banking, PIX, e você vê também um cenário que para mim é muito interessante, que é essa situação. Será que os players, e novamente a gente pode falar sobre isso mais para frente, porque eu acho que é um assunto bem importante, como é que ficam as vantagens das instituições financeiras tradicionais nesse cenário de muita transição? Será que permanece o mesmo? Será que não permanece o mesmo? Tem uma ideia de você ter uma certa redução no mindshare para os players tradicionais, e você viabilizar o crescimento dos novos agentes. Então, você tem muita coisa interessante acontecendo nesse ano, apesar de ser um ano, como você falou, muito duro. Eu acho que o gancho da digitalização era inevitável. Então, já tinha um processo bastante forte, e aí, cases internacionais, como a gente discutiu bastante aqui, a própria China, a própria Índia, tendo um processo de digitalização como um meio de inclusão financeira, por exemplo, e de conhecimento de um público historicamente marginalizado, por ser sub ou não atendido em relação a serviços financeiros, e a possibilidade, através dessas informações, poder servi-los melhor, incluí-los de forma adequada em toda a dinâmica de pagamentos. E a pandemia, de certa forma, apontou para a direção, mas ela também revelou que a gente tinha um gap grande a suprir. Então, a discussão original da distribuição de auxílios, de certa forma, trouxe isso para os holofotes, porque você tinha um público maior, talvez, do que se esperava marginalizado, em que se tinha pouca informação sobre, não sabia onde estavam, quais eram os hábitos dessas pessoas, para poder fazer, inclusive, com que a distribuição fosse eficiente. Qual que é a tua leitura um pouco desse momento especial de início, da necessidade de digitalização e desse gap a ser coberto pela distância de um público bastante relevante, nacionalmente falando, que estava à margem do sistema financeiro? Eu acho que talvez o principal ponto dessa história tenha sido empurrar as pessoas para elas adquirirem um hábito digital. E o que é interessante, e também, em certa medida, racional, se você olhar, por exemplo, nossas contrapartes internacionais, você teve um boom nos primeiros dias da pandemia de uso de caixa eletrônica. Então, as pessoas foram tirar dinheiro para guardar em casa, para se preparar para alguma situação um pouco mais complexa. Só que, na sequência, teve uma queda brutal. As pessoas não fazem mais transação em dinheiro, ou reduziu muito, gravemente, a transação em dinheiro, e, consequentemente, o uso do caixa eletrônico afundou. Então, teve, sim, um início grande, logo no iniciozinho da pandemia, de saque por esses consumidores que são ansiosos. Isso é natural, porque as pessoas estavam se preparando para um problema. E depois, na sequência, as pessoas começaram a entender um pouco a comodidade que o pagamento digital gerava. Então, você viu um crescimento bem razoável de cartão de débito, e você também viu, também, um crescimento bem razoável de pagamentos que a gente chama de alternativos, mas que, provavelmente, daqui para frente, vai ser algo totalmente incorporado na sociedade, que é a ideia de pagamento instantâneo e pagamento imóveis. E a gente falou aqui, também, de carteiras digitais. Tudo isso se desenvolveu. E o que é interessante é que você já começa a ver algumas coisas que, provavelmente, iam demorar muito tempo, como eu falei, aceleração de tendências, mas já começaram a surgir. Então, você tem os wearables, a ideia dos pagamentos vestíveis começando a surgir, os dispositivos vestíveis, que você vai, de alguma maneira, viabilizar. Isso é um mercado que as pessoas estão podendo ver. Tem estimativas de 100 bi para 2025, e hoje eles são muito pequenininhos. Mas já se tem uma ideia de que ele pode ser uma tendência mais para frente, sobretudo com o crescimento da ideia de você ter dispositivos IoT. Então, você olhar, e por que isso? Por que está, no final das contas, essa transição para o digital? Primeiro que, quando as pessoas experimentam, elas preferem a experiência. Então, seja para um cartão de... E lembrando sempre que a gente está saindo do cash, a gente está saindo do dinheiro. Então, quando as pessoas experimentam o pagamento, e em que pareça, para um pagamento em cartão, para um pagamento digital, as pessoas preferem. Então, essa transição, eu não acho que ela vai ter volta. Embora algumas situações que a gente está vivendo provavelmente regridam, eu não imagino que essa transição para o digital vai acontecer. E aí, mais uma vez, nessa transição do cash, ela também procura novos agentes, novos players. Elas não necessariamente ficam dentro das instituições tradicionais. Não só aqui, como no resto do mundo também. Isso é uma tendência mais macro. Você falou, a gente comentou em alguns episódios atrás, que é o que originalmente era o desenho de uma conveniência, de fazer pagamento sem contato, com o mínimo de fricção possível. Dentro do contexto da pandemia, passou a ser basicamente uma necessidade, pelo menos uma orientação de saúde. Então, encontrou, de alguma certa forma, essa harmonia entre o que estava sendo proposto e a necessidade do momento gerado pela pandemia. e tem naturalmente uma segunda dimensão que é bastante relevante dessa conversa, que é a construção de cultura, que é o que a gente viu em vários países também. Isso foi um gargalo muito maior do que, às vezes, a própria tecnologia, que é a criação do hábito, da confiança. E aí, o choque que a própria pandemia gerou, a necessidade de adequar hábitos e comportamentos, de alguma certa forma, abrir o espaço para que essas soluções que estavam aí num ritmo bem menos acelerado, tentando conquistar a preferência do público, passe a ser uma solução bastante relevante e bastante urgente, de alguma forma, para viabilizar as transações. Tanto sobre a perspectiva de quem consome, quanto da perspectiva de quem vende. Então, tem um esforço muito grande de estalização do varejo que passou a não ter mais o fluxo de clientes passando dentro das suas lojas cotidianamente e precisou acessar esse grupo que estava, em sua maioria, isolado dentro de casa e, de alguma certa forma, precisou digitalizar e transações que eram feitas offline passaram a ter que migrar para o online coisas cotidianas, de compras de pão, de padaria, de restaurante, o que, de alguma certa forma, também fomentou. E aí, dentro desse escopo, a gente tem, recentemente, o próprio lançamento do PIX, de pagamento instantâneo, que eu acho que é o carro-chefe desse processo. Eu acho que tem uma perspectiva de ser um grande porto para todas essas necessidades, essas demandas que a gente vem falando, tanto de inclusão financeira, digitalização e aí potencializado pelo ambiente, pelo contexto da pandemia. Conta um pouco da sua perspectiva para a gente da entrada no PIX, da relevância do PIX enquanto uma ferramenta para o problema de pagamento e do encaixe dele dentro desse cenário pandêmico. Assim, primeiro de tudo, até para o pessoal em casa, dar um passo para trás e verificar, dentro do cenário global, qual é o experimento de pagamento instantâneo mais violento nos últimos tempos. Olha para a Índia, ver o que está acontecendo. A gente viu agora, em outubro, as transações totais ultrapassando a marca de 2 bi. Então, foram mais de 2 bilhões de transações. Então, é um negócio muito violento que está acontecendo. Aí você olha, será que o PIX vai chegar nesse tamanho, nesse grau de cobertura dentro de uma sociedade como é a brasileira? Tem alguns indicativos bem interessantes. Tem algumas coisas bem sinalizando que a população está começando a se adaptar ao PIX rapidamente. Então, notícias bem recentes revelam que você já tem mais de 100 milhões de chaves cadastradas, com mais de 40 milhões de pessoas e quase 3 milhões de empresas. Então, tem um ritmo de novas chaves sendo também bastante relevante, está crescendo muito nesse espaço de tempo inicial. Então, a gente vê as pessoas já têm pesquisas bem preliminares, é verdade. Uma ideia de que as pessoas já preferem PIX, TED e DOC. A gente vai precisar ver como é que isso se concretiza ou não nos próximos meses, sobretudo no meio do ano que vem. e as próprias plataformas bancárias estão começando a dar as opções. Você pode fazer por transferência bancária, você pode fazer TED ou DOC, ou você pode fazer via o PIX. Ele já te oferece essa possibilidade. Então, eles mesmos já estão meio que incorporando essa ideia desse perfil de pagamento que eles sabem que as pessoas vão preferir. Pesquisas internacionais, você sabe que a gente vê muita coisa do Payments para preparar aqui para o nosso programa, para o nosso POD. Então, quando as pessoas enxergam uma ideia do que é um pagamento real-time, do que é um pagamento instantâneo, tem muita probabilidade dessas pessoas aderirem a esse pagamento. Tem algo em torno, as pesquisas indicam que é algo em torno de 50%. Alguma variação entre as gerações, que a gente também brinca muito aqui dos milênios, geração Z, geração X, mas de uma maneira geral se você pegar o agregado, quase 50% das pessoas que não que experimentam, mas que veem uma transação dessa e veem o quanto ela consegue ser mais cômoda e mais rápida e mais eficiente, preferem ou vão testar a partir disso. E você já começa a ver o resto do mundo já indo para um outro caminho, começar a pensar, fazer uma liquidação de pagamentos instantâneos entre moedas. Então, você vê isso, por exemplo, no caso do Cronos sueco e o euro. Então, você já vê quase como se a gente estivesse indo para um segundo passo onde não só você traz a comodidade do pagamento instantâneo, mas também a transição e o câmbio da moeda. Então, é um processo que não vai ter muita volta não e está indo muito rápido. Legal. Então, eu acho que só pegar um gancho que você falou em relação a TED, DOC, etc. se você comparar o PIX, economicamente, ele faz muito mais sentido do que o TED, DOC, porque ele não tem custo de três pessoas e tende a ser muito mais barato do que o TED, DOC. E a experiência também é muito melhor, dado que você tem a disponibilidade de 24 por 7 e as informações que você precisa para fazer a transação são mais simples, você não precisa de toda aquela, quase uma ficha cadastral de para quem você quer enviar o recurso. E aí tem uma história, uma frase que é muito usada, pelo menos eu escutei bastante de quem estuda consumo, que é a lógica do paladrar não retrocede. Então, uma vez que você se acostuma com a conveniência que essa ferramenta nova te dá, dificilmente você volta ou vai ter algum interesse em usar, por exemplo, mecanismos ou ferramentas que são mais custosas e menos convenientes. Então, você cria um incentivo super positivo para ancorar de vez o Pix como uma ferramenta oficial de transferência entre peers, entre pessoas ali aqui no Brasil. E aí você começou a falar, começou a dar o cheiro de outro elemento que é super importante que foi discutido bastante ao longo do ano que são as moedas digitais. Originalmente motivado por iniciativa privada de certa forma lançando, talvez a do Facebook seja mais emblemática das que tinham sido lançadas, já se chamou o Libro um dia e hoje não mais. E mais recentemente a gente começou a ter esse assunto formalmente entrando na pauta dos reguladores, dos bancos centrais de uma maneira geral. E aí queria pegar essa percepção um pouco sobre esse movimento, se ele é uma questão de quando, não é uma questão de si e qual que é a lógica dos bancos centrais, dos reguladores assumirem um pouco a liderança desse assunto. Tem um pessoal que brinca um pouco quando ele fala se algum assunto já foi, já era, já é, ou será. Esse assunto para mim ele já não é mais uma situação de ser ou quando, ele é ano que vem, a minha sensação mais clara. Porque você já tem 80% dos bancos centrais do mundo, esses são dados do BIS, já com projetos, pelo menos discutindo isso, e você tem 10% dos bancos centrais já com projetos pilotos. Então, vai acontecer, vai acontecer. Talvez o ritmo não seja o mais rápido possível, mas está na pauta de praticamente todo o Banco Central. E eu acho que isso tem muito a ver com a própria possibilidade de você ter uma contrapartida privada. Então, a moeda digital pública, ela é uma necessidade dado esse outro movimento. E aí você vai ter vários trade-offs que são muito interessantes para o pessoal de economia e de direito estudarem. E você tem aí uma troca de privacidade e anonimato que o cash te dá, que a moeda física te dá o serviço e conveniência. Então, é muito interessante esse conflito, vai ser a primeira vez que a gente vai ver não só as transações digitais, mas a própria moeda em si digital. Lembrando sempre que algumas moedas digitais privadas, elas trabalham com uma lógica de anonimato, a ideia da moeda digital pública não é trabalhar com isso. E aí você tem vários desafios relacionados a essa situação. Você tem toda a ideia de hacker, que é também uma situação bem complicada, você tem essa dúvida da privacidade versus serviço e conveniência, você tem uma lógica muito grande de como você vai fazer uma supervisão bancária. Então, é bem interessante, sobretudo, mais uma vez, pensando, China está na vanguarda dessa discussão, provavelmente a gente vai ter alguma coisa lá, e lá você já vê um movimento de supervisão regulatória bancária muito forte. Uma ideia é você colocar algumas obrigações regulatórias forçando as grandes empresas como o WeChat Pay e LPay para processar pagamentos de códigos de barras que são vinculados a contas bancárias, porque essa é uma ideia de você trazer uma necessidade. Como lá o negócio já cresceu muito e tem um volume de dinheiro muito grande que está fora da visibilidade do regulador bancário chinês, ele está fazendo obrigações para tentar trazer isso de volta e ter algum controle monetário sobre o que está acontecendo. Então, é bem interessante, eu acho que vai acontecer, é uma questão de pouco tempo para isso começar a virar um projeto concreto e ser colocado em movimento, porque também se não acontecer o cenário privado vai evoluir, é uma corrida quanto tempo. É super interessante, a discussão da privacidade, ela permeia várias dimensões, quando a gente fala de tecnologia naturalmente, a situação de pagamentos não é diferente e ela vai um pouco junto, pelo menos espera que seja junto, com o amadurecimento da própria nossa cultura enquanto Brasil em relação à proteção de dados. Então, a LGPD é recém publicada, vamos chamar assim, e o amadurecimento dos próprios personagens, da própria autoridade, vai ser super relevante para poder fazer com que esse assunto caminhe, especialmente sobre a perspectiva da iniciativa privada que tem vários pontos de interrogação, sobre organizações que têm lançado isso, acho que é um assunto super quente para a gente acompanhar na nossa segunda temporada. E você caminhou agora na reta final falando um pouco do papel do setor bancário, trazendo referência um pouco da experiência da China, e foi um dos objetos da discussão aqui ao longo do nosso ano, foi um pouco essa busca frenética por modernização para acompanhar a velocidade com que as coisas têm se transformado com a entrada de tecnologia que a pandemia, como a gente vem falando, de alguma forma catalizou. Qual é a tua percepção um pouco sobre o papel do setor bancário aqui e o que você tem de referência fora que ilustra um pouco o teu ponto de vista? Essa mesma transição que a gente está vendo do pagamento do cash para o virtual também está empurrando uma mudança de banco físico para um banco virtual. a pandemia empurrou esse movimento de uma maneira muito significativa. A gente está vendo isso aqui no Brasil que já havia em certa medida isso, com o fechamento de agências, com uma ideia de você trabalhar com outro perfil de relacionamento, com uma interação mais via website do que efetivamente via um gerente de banco. A Austrália foi nessa direção também e agora o que é interessante é que eles estão removendo os terminais de caixa eletrônica que está caindo muito a utilização e vira, na verdade, só um custo fixo. Não faz mais sentido você ter uma rede capilar disso porque você está começando a transicionar esse movimento de dinheiro para telefone. Então, acho que os bancos têm um desafio muito grande porque eles vão ter que sair e começar a fazer e desenvolver infraestrutura em algo que eles não estão acostumados a fazer, que é tecnologia, é investimento em cloud e ver como é que ele começa a monetizar não a partir do modelo de conta bancária mas a partir do modelo de pagamentos. Não é um desafio é um outro perfil de dinâmica que tem várias empresas que já estão se desenvolvendo no mercado que já tem isso já são intensivos em tecnologia já tem uma dinâmica de pagamento que está moldada para uma lógica de plataforma onde você está buscando escala para você cobrar menos do seu cliente e agregar valor em tipos diferentes de serviço criar um gateway para você oferecer para ele uma gama mais variada de serviços isso não era o que os bancos tradicionais faziam e eu não estou falando do Banco do Brasil estou falando isso de uma maneira geral instituições bancárias tradicionais mundo afora então quando a gente olha eles tiveram um papel muito relevante agora nas concessões de crédito mas você vai ver isso evoluir para um caminho provavelmente diferente onde o formato de instituição financeira vai se alterar talvez para ser algo inconhecível para o que a gente enxerga hoje em dia e eu acho que é um desafio de resiliência muito grande você tem vários elementos que quebram essa estrutura financeira o próprio PIX é uma delas grande parte de receita bancária deriva de tarifas e você dá um tiro em TED e DOC via pagamento instantâneo é algo que provavelmente vai machucar existem previsões nessa direção o que eu vejo um pouco é uma certa necessidade de transição transição na sua infraestrutura e na oferta de serviços e nas suas fontes de receita você tem que mudar para você conseguir sobreviver por isso a palavra para as instituições financeiras é muito ligada à resiliência Boa é super interessante a gente tem a gente fez um sumarizado aqui mais ou menos de como é que foi o ano super rápido super breve um ano extremamente intenso e com bastante mudança mas a gente falou um pouco da agenda original que de uma certa forma foi implementada pelo Banco Central é só a Open Bank que teve alguma postergação mas foi super prudente sobre a perspectiva técnica e da conjuntura toda que se tem ela se mostrou de certa forma acertada e aí a gente tem o início da pandemia a catalisação a aceleração da tendência de digitalização imposta de alguma forma pela pandemia dificuldade de entender mapear e de conhecer um público marginalizado que se pretendia incluir ficou posta de uma forma muito explícita porque precisou endereçar distribuir recursos encontrar esse público que sabia-se pouco pelo histórico de ser sub ou não atendido pela indústria financeira de uma maneira geral que vem ganhando relevância na medida em que vai tendo mais concorrência e mais competidores endereçando problemas de público cada vez mais diversos estamos falando de um país de tamanho continental o PIX se consolida pelo menos como lançamento do ano a expectativa é super forte e acho que é fundamentada de que ele se estabelece ao longo dos anos é uma questão de quando na medida que se vai romper uma cultura como uma ferramenta de pagamento aqui no Brasil e a gente já começa a discutir um pouco mais o assunto de moedas digitais e agora os bancos centrais no mundo no caso do Brasil não é diferente colocando isso formalmente na sua agenda e todos os desafios de dados que envolvem esse processo de digitalização porque a gente no Brasil ainda está amadurecendo nesse assunto tem bastante coisa para poder percorrer e a discussão naturalmente de instituições super tradicionais como vem do setor bancário a necessidade de elas se adequarem a essa nova dinâmica de tecnologia de compreender toda a demanda desse cliente que está de alguma forma mudando o seu pleito e a sua necessidade precisa que o serviço seja adequado a isso então a gente fez um grande resumão do que foi 2020 certamente 2021 vai ser tão mais agitado que foi 2020 e nós esperamos que por outros motivos que não seja motivo de pandemia mas é porque essa agenda do BCR de fato é bastante promissora e tem tudo para poder de fato acelerar no ano 2021 e do nosso lado a gente tem um compromisso de seguir acompanhando bem de perto a implementação dessa agenda que não é isolada acontece em vários lugares do mundo em movimentos similares então a gente também está buscando referências internacionais para poder trazer parâmetros para quem escuta e quem acompanha a gente que eu acho que é super importante para criar senso crítico e capacidade de contribuir de forma propositiva com a discussão e com o debate e o que nos cabe aqui a gente encerra nossa primeira e longa temporada que foi esse ano de 2020 com bastante coisa acontecendo e a gente tem o nosso compromisso de voltar no ano que vem então quem quiser e a gente recomenda continua acompanhando a gente nas redes sociais LinkedIn Instagram nosso canal no YouTube segue a gente nos canais de podcast que você tem mais familiaridade como Spotify por exemplo para garantir que você vai estar por dentro quando a gente voltar no nosso ritmo no início do ano que vem e no mais Jagazo deixar meu super obrigado pela parceria ao longo do ano foi um ano de muito aprendizado e muita troca um prazer estar contigo ano que vem estaremos de novo firme e forte juntos discutindo esse tema tão interessante e empolgante que é mercado de pagamentos é isso aí com o programa repaginado novas ideias novo formato trazendo mas trazendo de sempre o que está rolando sobre pagamentos aqui no mundo para o pessoal de casa poder escutar exatamente então turma cultura de espaço 100% aberto então mandem sugestões críticas opiniões comentários a hora é essa estamos fazendo reformulação para começar 2021 ainda mais forte com mais consistência ainda e mais profundidade em relação aos assuntos então super legal ouvir vocês como sempre e a gente agradece quem vem contribuindo ao longo dos anos com sugestões de melhoria foram todas muito bem recebidas processadas debatidas e várias delas implementadas então meu grande abraço e meu muito obrigado final do ano aproveitem estamos de volta em 2021 valeu gente até 2021 le tchau